Gás, estou aqui em live e o pessoal mandou um código pra mim. Foi o Danilo, se eu não me engano. Esse código aqui, ó, ele dá esse personagem que é do Blan, de um gringo lá que faz live. Esse código é dele, é de 500k, que ele conseguiu ganhar essa unidade. E eu vou estar colocando esse código aqui pra vocês, vou estar fazendo também uma showcase desse personagem. Vou estar deixando esse código na descrição, também no comentário fixado. Eu acabei de mandar no chat lá pro pessoal os três últimos códigos e eu vou estar deixando também na descrição. Beleza? Então esse código dá essa unidade e eu vou estar fazendo o showcase dele agora. Então só bora, vamos lá pro modo Infinity. Eu tô meio perdido, cadê o Infinity? Aqui, ó, a gente tá aqui junto com o modo História. Então bora, guys. Tô em live, faço live todos os dias, pra quem não sabe, então se inscreva no canal e ative o sininho. Gás, voltando aqui, esse personagem tá no level 1, ele é um 6 estrela. De início aqui ele custa 650. Deixa eu colocar esse personagem. Esse personagem aqui de qual anime que é, guys? Comenta aí no chat. Ele custa 650 de início. Ele tá dando 920 de dano. Bem pouquinho, né? 0.2 segundos pro ataque. Ataca bem rápido. 40 de alcance no ataque ao e-bolinha. Deixa eu colocar aqui o ataque FX. Deixa eu spamar o personagem. Inimigos. Aqui ele vai tancar, né? Porque o nosso NPC tá com 500 de vida. Não tá dando o primeiro up nele. Ele foi pra 2k e 600. 0.2 segundos pro ataque. Taca muito rápido. 40 de alcance no ataque ao e-bolinha. Como está dando mais um upzinho. Ele foi pra 85 mil de dano. 4 segundos pro ataque. E 70 de alcance no ataque ao e-cone. Tô com a blitzing aqui do Katakuri e do nosso Gilgamesh. Tá meio atrapalhando, né, guys? Vamos spamar o personagem. Vamos estar dando mais um upzinho. 7k pra tá dando o terceiro up. Ele foi pra 139k de dano. E 4 segundos pro ataque. E 70 de alcance. Spamar mais personagens. Ataque ao e-cone ainda. Mais um upzinho. Ele foi pro ao e-bolinha. 305k de dano. De qual que é? Ah, de Jojo. Ah, eu sabia que era de Jojo. Mentira, não sabia, não. Então, é de Jojo esse personagem. Vamos estar dando mais um upzinho nele. Ele foi pra 434 mil de dano. 6 segundos pro ataque. E 100 de alcance no ataque ao e-bolinha. Meio que um ao e-morteiro, bolinha. E o máximo dele, né, guys? 434 mil de dano. E 6 segundos pro ataque e 100 de alcance. Vamos ver quanto que dá pra pôr. Dá pra pôr oito pelo jeito? Sim. Oito personagens vai dar pra pôr, guys. Tá no level 1, como eu disse. No level 175. Ele vai dar, deixa eu ver, mais ou menos uns... Um milhão e meio. Por aí. Acho que é um milhão e meio, né, guys? Comenta aí. O que vocês acham? Vamos colocar o buffzinho da idol. O buff da idol é de 250. Lembrando que não pode upar ela até o máximo. Até o up 16. Senão ela não bufa. Então aqui o up 16. Fechou. Vamos ligar o buffzinho de 250. Tem personagem aqui da buff de 300. Ele foi pra um milhão e meio de dano. Então oito atacando a um milhão e meio de dano. Vai dar quanto? Então ele vai dar uns 12 milhões os quatro. Os quatro, não. Os oito, na verdade. Vai dar uns 12 milhões de dano. Mas no level 175 ele vai dar bem mais dano. Então ele vai dar praticamente quase uns 20 milhões de dano os oito. E é isso. Um personagem bem fraquinho. Um personagem free. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram não esqueçam de deixar aquele like humilde. E é nós. Estamos juntos. Deus abençoe a todos. E até a próxima. É bem fraquinho, né? E aí